Às 3h43, pela primeira vez no Domingão, ele que desde o ano 2000 é responsável pelas maiores façanhas nos desafios do Faustão, o internacional Luiz Henrique Tapajós, com o intergaláctico Marcelo Canizares, nome disso, aqui é o nome de atacante espanhol, Schettini, atenção Brasil, pulando a 4 mil metros de altura, na Barra da Tijuca, o salto em que o Sabiá pula sem nada, só de cueca, solta aí! Olha lá, aí a saída. A saída do avião é a parte muito tensa de ter confiança total na nossa equipe e o trabalho que a gente... Qual é a velocidade que vai descendo agora? 220 a 250 km por hora. E o Marcelo, meu? É então, era isso que eu queria saber também. A impressão, Bobovão, que você fica flutuando, é isso? É, a impressão, o vento cria uma resistência muito boa, que a gente consegue fazer todo esse deslocamento, paraquedismo é um esporte fantástico. E aí o cara vai falar, se tem esse vento, não dá pra entrar embaixo, suave? Não, é um... Tem paraquedas? Não, não tem como, tem que descer de paraquedas, equipe. O vento segura até que horas? Ah, o vento tem que... o limite dele é a abertura do paraquedas, sem paraquedas, por enquanto, ainda não dá. Então, Marcelo, tem muita gente que vai falar, não, se o vento segura, eu vou fazer igual, vai morrer mesmo. Vai morrer, impossível. É bom não tentar, não. Você também tinha onde segurar no Marcelo, o Marcelo não tinha onde segurar em você. Não, é, a gente fez um... Ele deu uma última hipótese, ele ia segurar naquilo que você não queria. É, aí ia ficar feia a coisa. Mas a gente tinha um sistema todo de segurança, que era um durante a queda livre e o outro pra navegar o paraquedas e pouso. Então, é um sistema que a gente bolou, elaborou e foi pra chegar na perfeição. Esse não é um paraquedas normal? Não, um paraquedas especial, todo preparado pra esse salto. E a gente não podia dar mole, né, Fausto? O Brasil inteiro tá vendo a última do Sabiá, ao lado do Marcelo Schettini. Saltando sem paraquedas e depois indo ao encontro do Marcelo. Descendo os dois, desse jeito, meu, olha lá. De novo, meu, olha lá. Luiz Henrique Tapajós, Marcelo Schettini. Merece, tira a teima pro Arnaldo César Coelho, Zé Roberto Bright, Caio Ribeiro, Júnior, Luiz Roberto Demúcio, Kleber Machado, daqui a pouco tem que futebol, campeonato brasileiro. Olha lá, pulando sem os paraquedas. Agora só, não foi a última, né? A mais recente, né, Faustão? É verdade, não, a última que você fez aqui, a próxima, a penúltima. Até essa hora você tá morrendo de rio, o Marcelo fica onde? Que distância? Ele não tá aparecendo na imagem, mas ele tá bem perto. A gente teve uma diferença de velocidade, como a gente falou, mas essa hora eu tô procurando ele pra saber se ele tá por ali, pra continuar aí fazendo um pouquinho mais de queda livre e curtindo. Dá preocupação nessa hora, Marcelo? Você que é o responsável pra salvar o amigo? Pô, dá preocupação. Mas a preparação, a equipe toda atua aí, Faustão. Essa aproximação, quanto tempo leva? Ah, na verdade ele ficou brincando ali antes ainda, né? Pra piorar o negócio ele inventou de virar de cabeça pra baixo. Não tava no programa isso? Não tava, eu fico inventando, mas aí ficou bem tranquilo na hora que... Fica inventando e sobra pra você? Não é? E se acontece alguma coisa com ele? Ah, o Marcelo não fez gerença. Aí já viu. Sobrava pra você? Sobrava, sobrava, com certeza. E a hora que você ficou mais tranquilo? Essa hora já tava ou não? Na hora já ficou mais tranquilo, mas a abertura do paraquedas também é preocupante, Faustão. Se ele tiver alguma pane, a gente vai ter um pouquinho mais de problema. Ainda bem que o paraquedas tava todo preparado, tudo certinho. Deu? Então, galera, os aplausos pra mais uma de Luiz Henrique Tapajoso Sabiá, Marcelo Schettini. Desafio é isso? É pra quem sabe. Parabéns, garoto. Até a próxima. Vamos apertar mais uma agora. Sócio, recebendo o carinho da galera.